Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje eu venho abrir com vocês 20 packs de garantia 78+. Nesse vídeo então, vamos ver se tá valendo a pena pra você que quer fazer aí os seus. Eu tô mostrando pra vocês aí como fazer rápido. E aí aqui de vez em quando o montador de elenco, você tem que ficar esperto, senão eles acabam mandando algum jogador seu que você gosta ou quer e não quer descartar, tá? Então assim, é bom sempre ficar de olho nisso, rapaziada. Então tô completando aqui o último pra gente poder fazer. Vamos ver se eu tiro alguma coisa de legal. E eu gastei ali muito jogador, ainda sobrou muito jogador. Espero tirar alguma coisa ali, pelo menos usável, umas forragezinha pra repor. 20 pacoteiras pra você que é novo, por que não sai sem se inscrever no canal e deixar o seu like. E é isso aí, vamos lá. O do meio, o do meio, vamos no do meio. Olha lá que beleza. Não vai ter ela o do meio já. A Grécia. Lá godimos. Vamos mais um, vou continuar no meio aqui, ó. Vou continuar no meio até acabar o 78+, então é tela de novo. Fácil mesmo só pra desfazer das forragens que a gente tem. Vamos lá então, agora eu vou abrir um pra frente aqui, mano. Esse aqui que a gente tava abrindo não tava dando muito certo, não. Vamos bem pra frente aqui, pelo menos tela. Vou contar quantas telas vão vir. Ó, esse é tela, vai. Eliano, volante. Eu já tenho, já tenho. Muito bom, né? E se eu pudesse vender, beleza. O melhor até agora foi um 84. Vamos no primeiro agora. Diz que os primeiros estão com a sorte hoje, hein? Diz que o verão hoje vai vir brabo. Não aconteceu. Tem algum cara... Não sei se eu tenho algum cara. Meio de 80 aqui. Tem um Renato Santos, né? Eu acho que é o melhorzinho, assim, que daria pra usar, mas tira nada. Vamos lá, já vamos abrir cinco já, cara. E até agora, e aí falou que não vai descer ninguém pro play, mano. Olha que beleza. Marrez, Marrez. Marrez legal, né? É o walkout, ó. Legal, 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 legal. Marrez legal. Ele vai vir, assim, em algum momento por trás ou não? Será? E aí, o Marrez é porra, gente? Será que é joga de Mei? Sim, de skill 4, perna ruim. Agilidade boa. Acho que eu vou mandar lá pro banco, velho. Beleza, vamos pro mais um. Até agora o melhor foi o Marrez. Já tá melhor do que todas as outras vezes que eu fiz, tá? Agora eu não posso nem reclamar de receber o Bá. Bá, o Bá, o Bá. Eu usei muito. Faltam 14 pacotes, rapaziada. Estamos quase chegando aqui no finalzinho da bagaceira. Eu vou no último agora. Qual foi que eu abri lá que veio o Marrez? Falei, não lembro. Num acendeu de novo ali a parada. Vocês me perguntam muito. Pô, como que faz pra eu saber se é walkout, se tem tela? Tem vídeo aqui no canal, tá? Se eu lembrar, vou tentar deixar aparecendo aqui. Mas se não aparecer, é só vocês irem aí na pesquisa do canal e escrever como saber. Vai aparecer já pra vocês aí diretão, hein? Aí vocês já aproveitam e dão aquela inscrevida básica aí pra gente. Só no segundinho, vai. Vamos ver se no segundinho trazem uma parada legal. Até agora o Marrez foi o menino de ouro aí. Holandês Zangueiro Timber. É, no começo do jogo seria legal. Hoje não mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nesse aqui, ó. Esse aqui brilhou lá dentro. Parece que a EA quer me mandar uma parada legal aqui, cara. Eu fico de olho só no holofote pra ver se ele vai subir. Eu não sobe, gente. Púncia. Queria falar que faltam 11 pacotes e eu queria muito tirar um cara do evento que fosse usável. Eu já tirei o Ticharito, já ganhei uma partida com ele. E ele é medonho. Isso mesmo, medonho. Com as suas trades. Pra ver o Sakhir. 10 pacotes exatos faltando. Vamos escolher um aqui bem interessante que talvez aí faz a boa. Esse aqui, ó. Brilhou por dentro. É um sinal dos deuses pra ser aberto. Ó, beleza. Brasil, Ponte Esquerda! Eu falei que era um sinal dos deuses! Vini Júnior! Eu quero ver ele! Eu quero ver ele! Legal! Legal demais! Rapaz! Rapaz! Legal, legal, legal demais! Vini Júnior! Vamos na sequência, então. Falta 9. Esse aqui brilhou por dentro de novo, ó. Rapaz, mas tá muito melhor do que a primeira vez que eu abri. Não tem nem comparação. Foi pra direita, inglês, MC, Bellingham. Bellingham é legal? Ou Bellingham é forragem? Eis a questão. Eis a questão. Bellingham é legal ou Bellingham é forragem? Sim. Cursa 2.600. O Bellingham é forragem. Matamos a dúvida. Falta 8, hein, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu queria um cara do evento. Pode ser um ruim agora, Yey, que você já mandou ouvir. Beleza, italiana, atacante, é o imóvel. Cara, que isso, mano? Walkouts e walkouts, hein? Walkouts e walkouts. Será que faz um sub lá? Ou eu acho que o imóvel é forragem, né, mano? Não pode arriscar coloquendo o imóvel. O imóvel é forragem, vai. 7Packers! Vamos que vamos, vamos! Olha lá, que beleza. Esse aí não é tela. Mas tá bom, não pode reclamar, né? Zagueiro colombiano é ele. Faltam os 6, rapaziada. Pra finalizar, vamos no último. Vamos no último. Nossa, dessa vez vai estar muito melhor do que da outra. Sem nem comparação. Não precisa nem ver mais nada do que pro final, não, Yey. Nossa, eu pensei que ia vir um legal agora. Vamos lá, falta 5. Meio quinha pra finalizar com chave de ouro. Olha o que vai acontecer. Nada. Aconteceu nada, hein, dois. Meia derecha. Saca, mandei no Demi agora. Vamos lá, faltam 4. Qual que eu vou abrir? É a segunda aqui, ó. Porque brilhou, o brilho passou lá dentro do pacote, filhão. Parece que acabou, né? Mas tá bom, não pode reclamar, não. Um atacante fez... Guiri. 3 Packs. 3 Packs decidem o futuro do planeta. Eu vou abrir no meizinho, vai. Meio quinha, meio quinha. Hoje eu não vou fazer mais se vier repetir. Então, me recuide. É o fim da tela mesmo. Fim da tela. Ei! Vou pra mais dois, hein? O segundo brilhou. Vamos lá, Yey. Manda boa. Mão pra cima. É, o último tem que vir em tela, pelo menos, então. Só pode especificar o chave de ouro, Yey. É isso. Não posso reclamar. Não vou mostrar pra vocês o time primeiro dono hoje. Porque em breve eu vou trazer o Icon. Ou, sei lá, o qual vai sair primeiro. Beleza, finalizamos com o Ito aí. Pois é, não vou ficando porque hoje valeu bastante a pena. Porque veio o Vini Jr., veio o Imobili, veio o Bellinger também. Que legal. Então, hoje foi bem interessante. Se por acaso você fez, deixa nos comentários. Aquele abraço. Tamo junto demais. É nóis. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho